MAPA CAST Olá, este é o MapaCast, o podcast que traz as novidades do setor agropecuário para todo o Brasil. Hoje vamos falar sobre o Abril Verde Amarelo, iniciativa de entrega de títulos para famílias assentadas e ocupantes de áreas públicas em diversos locais do Brasil. E quem não quer regularizar a sua situação, não é mesmo? A meta dessa ação é entregar pelo menos 50 mil documentos de titulação até o fim do mês. Para dar mais detalhes sobre essa iniciativa, convidamos o presidente do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Geraldo Melo, aqui para a nossa conversa. Olá, presidente Geraldo Melo, seja muito bem-vindo ao MapaCast. Muito obrigado, Roberta. Satisfação minha estar aqui com vocês hoje. A regularização fundiária tem sido uma das prioridades do atual governo, que já entregou mais de 340 mil títulos a beneficiários da reforma agrária e ocupantes de áreas públicas. Por que o foco na regularização e na titulação? Bom, primeiro a gente tem que começar falando que isso é um direito garantido em lei. A lei brasileira, no caso, para a reforma agrária e para a regularização fundiária, são duas legislações e ambas garantem a esse público de poceiros e assentados o direito ao acesso à sua titulação, à sua regularização fundiária. Mas, na prática, o que se vê pelo Brasil inteiro é um atraso enorme nesse processo de entrega. Quando a gente entrou no INCRA, ficou extremamente claro para a gente o tamanho desse atraso. Ou seja, você tinha mais de 600 mil famílias somente no público assentado, em situação irregular dentro dos assentamentos. Não estou nem falando de título definitivo, estou falando de situação completamente irregular, assim como processos de regularização fundiária espalhados nas superintendências, alguns deles há três, quatro décadas sem nenhum tipo de andamento. Isso é um desrespeito por essas famílias que já estão na terra, mas que não vêem, na prática, esse direito sendo consolidado e sendo garantido pelo Estado. E, presidente, qual a importância do Abril Verde Amarelo dentro do processo de regularização fundiária? O Abril Verde Amarelo é uma iniciativa por parte do INCRA, do Ministério da Agricultura, do governo, no sentido de tentarmos concentrar agora, ou seja, a partir de agora, na verdade, parte dessas entregas. Ou seja, ao longo desse período, você já usou esse número, já falou esse número, foram mais de 340 mil documentos emitidos, e está na hora de acelerar o processo da distribuição desses títulos para que essas pessoas recebam e possam, de fato, exercer esse direito. O mês de Abril é um mês emblemático para essa ação. Historicamente, é um mês marcado por alguns fatos que levam não à questão da regularização e da segurança no campo, e o que o governo está tentando fazer nesse mês é exatamente o oposto. Através da titulação e da regularização, levar segurança e dignidade para essas famílias ao longo desse mês, através de forças-tarefas que vão atuar em todas as regiões do país e trabalhar nessa entrega de títulos. Agora, presidente, o senhor acabou de falar que o título, ele dá segurança e dignidade às pessoas. E quais os benefícios que o produtor rural passa a ter quando ele é regularizado e recebe o título? Ele passa a ter acesso a novas modalidades de crédito rural, por exemplo? Esse é um ótimo exemplo e é o caso mais concreto e que, normalmente, as pessoas vinculam. Os assentados de reforma agrária, que são grande parte desse público, eles, ao serem regularizados no Programa Nacional de Reforma Agrária, terem a sua documentação emitida, mesmo que ainda de maneira provisória, eles já passam a acessar as linhas de crédito do Programa Nacional de Reforma Agrária. Então, você tem crédito de instalação, linha de crédito com fomento mulher específica para as mulheres, crédito de habitação, tudo isso partindo do princípio que já esteja regular. E, a partir do momento em que a titulação definitiva chega, aí você tem todo um novo leque de linhas de crédito que passam a ser acessadas por essas famílias que antes não tinham o que oferecer em garantia para acessar esses créditos. Assim como, e eu gosto muito de repetir isso, principalmente a questão da garantia do direito daquela família como proprietária daquela terra. Ou seja, aquele bem, no momento em que está titulado e registrado em cartório, passa a ser efetivamente um bem de família hereditário e as famílias passam a ter tranquilidade de que aquilo continuará na sua família como herança e como um legado para os seus filhos e netos. Presidente, o INCRA tem investido em soluções para agilizar a regularização fundiária. Quais soluções podem auxiliar esse processo de regularização e titulação? O desafio para o INCRA para atuar na questão da regularização fundiária em todo o país é muito grande. É do tamanho do Brasil, na verdade. Se você analisar somente em áreas de assentamento de reforma agrária, o INCRA administra uma área total que equivale à soma de todo o território da Alemanha e da Espanha juntos, cabem dentro dos assentamentos brasileiros. Nós estamos falando de uma população de quase 5 milhões de pessoas que vivem nessas áreas do INCRA. É impossível se trabalhar um desafio desse tamanho sem trabalharmos com tecnologia, principalmente, ou seja, buscar o desenvolvimento tecnológico para permitir que se agilize o processo, que as pessoas possam acessar o INCRA através da tecnologia, bem como através de parcerias. Aí entra o programa Titula Brasil, que abriu a possibilidade de prefeituras espalhadas por todo o território brasileiro, possam ajudar o INCRA nesse processo de atendimento dessa população, de aplicação tanto da regularização quanto da política de crédito, assim como também na ampliação da utilização das parcerias com as universidades para a realização de trabalhos de campo, com georreferenciamento, com a questão do levantamento de supervisão ocupacional, fazendo com que, através de parcerias e de tecnologia, a gente consiga acelerar esse processo. Presidente Geraldo Melo, no caso dos assentamentos e áreas públicas, como a família pode solicitar a sua titulação? E o INCRA possui uma plataforma de serviços para atender esse público? É exatamente na linha dessa modernização tecnológica. O INCRA teve um incremento de investimento em tecnologia nesses últimos três anos, da ordem de quase 300%. E o desenvolvimento da nossa PGT, Plataforma de Governança Territorial, é nesse sentido. A PGT permite que esse público acesse diretamente de sua casa, de seu celular, essa plataforma, faça as requisições de serviços, seja de regularização fundiária, seja de qualquer outro tipo de serviço prestado pelo INCRA. A partir desse acesso, a pessoa pode autonomamente, sem precisar de um atendimento direto do INCRA, se ela se sentir apta a fazer isso, ela pode fazer e solicitar. A lógica da PGT é que todos os serviços do INCRA migrem para dentro dela. Uma boa parte já está funcionando e atendendo tanto poceiros, quanto assentados, quanto produtor rural. E além do Abril Verde Amarelo, a previsão de outras entregas de títulos ainda esse ano? Sim. O Abril Verde Amarelo, na verdade, ele é o start de um grande processo de entrega. Nós estamos apenas iniciando. Então, assim, já para os próximos dois meses tem uma agenda extremamente intensa, tão intensa quanto a de Abril de entregas, ou seja, vamos seguir rodando em todas as regiões do Brasil, fazendo essas entregas. E no segundo semestre, continuamos em campo, emitindo mais títulos. A gente tem uma meta ainda por cumprir bastante ousada em relação a esses 340 mil títulos. Nós vamos subir bastante esse número e ir a campo, entregar e consolidar esse direito para todas essas famílias. O senhor falou que essas titulações estão sendo feitas em várias regiões do país. Tem alguma região na qual será dada a maior ênfase? Olha, a maior concentração de títulos a serem entregues e emitidos até o final do ano, ela está naturalmente na região norte e nordeste do país, que é onde você concentra maior volume de assentamentos no norte e nordeste e de regularização fundiária, que é especificamente na Amazônia Legal, ou seja, região norte, mais Mato Grosso, Tocantins, Maranhão. Então, assim, desse volume de entregas, a gente pode dizer que a maior concentração disso fica nos estados do norte e nordeste. E a gente fica por aqui. Eu agradeço a participação do presidente do INCRA, que falou sobre o Abril Verde Amarelo, que vai conceder títulos para famílias assentadas e ocupantes de áreas públicas no país. Presidente Geraldo Melo, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade de apresentar um pouco desse trabalho e ficamos à disposição sempre por aqui. Tá certo, presidente. Então é isso. Eu sou Roberta Lopes e essa foi mais uma edição do MapaCast. Voltamos em breve com as principais novidades do setor agropecuário. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de assuntos que podemos tratar por aqui, mande sua mensagem para o e-mail imprensa.agro.gov.br ou pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau!